Bom dia, pessoas lindas! Mas como é que vocês estão? Por aqui cá estamos! Vimos dar uma voltinha Vimos dar aqui uma voltinha Vim vos mostrar então aqui uma outra zona Aqui está uma antiga... devia dizer a casa Estação Val do Pai Estação Val do Pai E aqui temos uma casa velha Este é o quarto Aqui é a cozinha Devia de ser dos guardas Devia de ser dos guardas Eu gosto de ver estas casas velhas Se ouvirem muito vento, muito barulho É porque é isto mesmo Está muito vento E aqui temos o forno a lenha O forno a lenha O vento O forno a lenha Cozinham o pão E o pão E o pão E a pizza Olha quanto barco A gente agora vai lá abaixo E vamos por aí a fora Vamos ver umas coisas que a gente viu Tá É para irmos lá abaixo Barco É o Val do Pai Lê lá como deve ser Lê lá como deve ser De certeza Porque isto era Como era antigamente Eu lembro-me de Tadinho É só um buraco E ali Aqui eram senhoras Ali Homens Aqui um buraco Cuidado Cuidado Acá sai um tubarão Um tubaralho Um tubaralho Olha está fechado Está fechado O comboio não passa aqui Um 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 Bem Mas está ventinho Ventinho E aqui é ecopista Que fizeram agora Está ali A dizer É ecopista Arraiolos E a gente vamos Vamos É ecopistar É ecopistar É ecopistar É ecopistar Eu trago o meu lanchinho É ecopistar É ecopistar É ecopistar Parece que É ecopistar É ecopistar É ecopistar E porquê? Bate a cabeça ali Bate a cabeça ali Bate a cabeça ali Bate pra presidenta Ainda want to com pra gente pra isso Que todo mundo é super realizado abaixo os forninhos abaixo os forninhos abaixo os forninhos já passei, nem a máscara nino abaixo os forninhos abaixo os forninhos não, eu pego não é preciso estarmos sozinhos ok ai Parece um balão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou aproveitar a paisagem Nós vamos lá marcar Nos vemos lá Rápido. Vamos lá marcar. Um lado. Vamos lá, Mariana. Vá a sc�inha. Vamos lá. Vá. Vamos lá. Aham. Agora toca subir Já desci Já desci Agora desci Tivemos falta de um fundo Cuidado em subir aqui mãe Vai 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 Vai